Obrigada, Karina. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Então, como Karina já falou, eu sou Elane, né? Eu sou médica oftalmologista formada aqui pelo Hospital das Clínicas, né? Pela UFES e atualmente estou trabalhando na CESA. Bom, então nós vamos estar dando início à nossa web, falando a respeito dos problemas oftalmológicos mais frequentes na APS. Então, eu fiz um breve sumário. O que nós vamos abordar? A revisão da anatomia do olho humano, o exame ocular na unidade básica de saúde, problemas oculares frequentes, onde eu elenquei e, na verdade, juntei os probleminhas dentro da condição olho vermelho, as alterações da acuidade visual, né? Que correspondem às ametropias e presbiopia. E depois, então, eu passei para os aspectos particulares da saúde visual do recém-nascido e da criança, depois particulares da atenção visual ao idoso e manifestações oculares nas doenças sistêmicas. Por fim, há quatro ou cinco slides de fluxogramas que nos dão, então, um direcionamento do que fazer quando esse paciente chegar, então, para nós na APS, né? Com essas determinadas alterações. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Conforme a portaria 288 do Ministério da Saúde, são ações, então, competentes, né? Para a APS em termos de oftalmologia. Ações de promoção e prevenção à saúde. Ações educativas, consultas médicas, testes de acuidade visual. Ações preventivas e diagnósticas relacionadas às comorbidades, principalmente diabetes, hipertensão. E o acompanhamento dos usuários contra-referenciados pelas unidades de atenção especializada, né? Então, diante disso, nós vamos, então, aqui já começar a nossa aula, iniciando pela revisão da anatomia do olho humano, né? Nós temos aqui duas fotografias. A primeira delas, uma fotografia do olho diferente para nós, né? Onde nós vamos, então, distinguir aqui os cílios, as pálpebras, né? Não apareceu aqui, mas o supercílio, né? A parte branca do olho chamada esclera, né? O colorido do íris e o esfíncter, né? O braco dentro dessa íris, denominado, então, pupila, né? E no corte esquemático, né? Um corte longitudinal, né? Nós temos, então, aqui as três túnicas oculares, né? A mais externa, a esclera, que na sua porção mais anterior se transforma em córnea, né? A parte transparente do olho, responsável por 80% da refração dos olhos. A parte altamente vascularizada, segunda túnica coroide, que na porção anterior, né? É formada aqui pela íris e por ciliar e na porção posterior pela coroide, mesmo, na verdade, desculpa, a segunda porção, a úlvia, né? Que é formada, então, pela coroide, por ciliar e íris. E a parte mais interna aqui é a retina. Então, preenchendo a câmara anterior, composta aqui, né? Formada através, a partir da córnea, né? E do segmento anterior aqui da íris, nós temos, então, o moracoso preenchendo tanto a câmara anterior como a câmara posterior aqui por trás da íris e preenchendo todo o interior do ocular aqui dentro, nós temos o corpo. Né? Então, vamos passar, então, para o exame ocular na unidade básica de saúde. Então, o que um médico, o que um profissional de saúde, deparando-se, então, com o paciente que tem uma queixa ocular ou mesmo um paciente que não tem uma queixa ocular, mas que a gente possa estar dando uma atenção especial aos olhos, o que a gente deveria ou poderia estar fazendo por esse paciente, né? Então, também o elenque que é a inspeção geral, né? Que a gente tem a ectoscopia, né? A visão mesmo de todas aquelas partes do olho, né? Se tem alguma alteração de pálpebra, alguma alteração na íris, né? Alguma alteração nos cílios, o mesmo reflexo vermelho. A palpação, né? A avaliação da acuidade visual, há uma aula, né? Uma web aula anterior a essa, gravada, se não me engano, no início do ano, final do ano passado, no ano passado, em que a gente, então, explicou bastante sobre a acuidade visual, mas só para a gente ter uma ideia, né? A acuidade visual, ela deve ser vista tanto em crianças quanto em adultos, né? Em especial, só um minutinho. Como correção, né? Com sua melhor correção e as tabelas utilizadas são as tabelas de Snellen, ou essas tabelas de optótipos, né? E para crianças ou pacientes letrados, a gente os Snellen, ou às vezes figuras, né? Lembrando que a criança, ela chega à acuidade visual de 20 e 20, como é a acuidade visual do adulto por volta dos 4, 5 anos de idade, né? Os exames dos desvios oculares, o exame da pupila, dos reflexos pupilares, a campimetria de confrontação, oftalmostopia direta. Então, para a gente ter, então, aqui uma ideia desses exames, né? Começamos, então, com a ectoscopia e palpação, né? Então, a ectoscopia deve ser feita em um ambiente bastante iluminado, né? Se o paciente tem uma queixa, é mandatório que faça, então, a eversão da pálpebra superior para que a gente possa, então, estar explorando a conjuntiva tarsal desse paciente. No caso, nós temos aqui um corpo estranho, né? Nesse caso, a retirada é mandatória também, porque isso aqui está, né? Causando dor, desconforto a esse paciente, né? Então, a ectoscopia, além de ver tudo isso, você também pode estar explorando as partes conjuntivais, né? Fazendo as eversões das conjuntivas. A palpação também é importantíssima para a visualização da pressão intracular de uma forma mais grosseira, mais importante, né? Pede, então, que o paciente olhe para baixo e com os dois dedos indicadores pressiona-se, então, né? Sobre a pálpebra superior desse paciente, fazendo movimentos a fim de que se possa, então, chegar ali a uma conclusão de tônus, né? Desse olho e depois comparando, então, com o olho contralateral, né? A medida também dos desvios oculares. Lembrando que a medida de desvio ocular, né? Precisa e total vai ser feita mesmo pelo especialista, com a caixa de prismas, né? No histórico oftalmológico, mas tem-se como se ter uma noção, né? Se esse olho está tendo ou não desvio, principalmente em crianças, né? Incidindo, então, uma luz a cerca de 30 centímetros desse examinado, né? O examinador incide a luz, então, o ideal, né? Para que você tenha, então, um teste onde você tem reflexos centrais, né? Que esses reflexos luminosos estejam mesmo na porção central da pupila. E de forma grosseira, né? Esse teste chama teste de Hirschberg. A gente tem, então, como se tem uma noção do quantitativo de desvio que a gente tem nesse paciente. Então, se o reflexo luminoso está entre a borda da pupila, né? Entre o centro dessa borda, desculpa, entre o centro da pupila e a borda pupilar, a gente tem cerca de 15 graus de desvio. Se ele está entre a borda pupilar e o lindo, ele está cerca de, ele tem cerca de 30 graus de desvio, né? Isso estima-se, né? E vai ser medido de forma mais precisa pelo especialista. E se ele está ali na borda pupilar, a gente tem um desvio de cerca de 45 graus, né? Então, também é importante a gente identificar isso, né? Como forma de estar fazendo uma avaliação oftalmológica na APS. Uma outra condição também que a gente pode estar fazendo com esses pacientes é uma campimetria visual de confrontação, onde o examinador, ele coloca-se à frente do examinado a cerca de um metro e tem, então, o seu olho ocluído correspondente ao olho que está exatamente em frente a ele, né? No caso do paciente. Então, se o examinador ocluir o seu olho esquerdo, o paciente vai ocluir o seu olho direito. E a partir da demonstração do indicador desse examinador, de fora para dentro, a gente pode estar pesquisando de 8 a 10 meridianos, né? Confrontando primeiro o olho, né? O que esse examinado está tendo de dificuldade nesse campo de confrontação e depois passamos para o olho contralateral. Isso também é uma forma mais grosseira, mas em tanto quanto interessante de vermos, então, se há alguma alteração de campo visual. Passamos, então, também aqui para o exame do reflexo vermelho, né? E dos reflexos pupilares, né? E muitas das vezes utilizamos, então, o oftalmoscópio direto, incidindo, então, sobre a pupila do paciente, essa luz, né? E verificando-se o reflexo pupilar normal, né? Que é o reflexo vermelho, o reflexo da retina vermelhada, né? E algumas vezes você vai identificar ali cataratas, né? A ausência desse reflexo vermelho, como no caso aqui dessa figura, né? O oftalmoscópio, bem como uma lanterna, também nos serve para nos direcionar a respeito dos reflexos pupilares, né? Incidindo, então, uma lesão em cima de uma das pupilas. A gente observa, então, o reflexo fotomotor dessa pupila e incidindo sobre essa pupila e observando o olho contralateral, o reflexo consensual. Então, aí nós vamos estar identificando alterações de vias aferentes e eferentes, né? E aqui abaixo, apenas um quadro demonstrando aqui uma figura, na verdade, demonstrando aqui um fundo de olho normal, né? Onde, então, vão ser visualizados o nervo óptico, na verdade, a cabeça do nervo óptico, né? Ele continua-se, né? As arteríolas e vênulas, né? Que partem, ou entram através desse nervo, né? A área de visão central, importantíssima, denominada mácula, né? Por estar repleta ali de pigmentos, fotorreceptores, né? E dentro desse nervo, a escavação de disco, né? A escavação do nervo óptico, muito importante na identificação ali de casos de neuropatia óptica, tal como o glaucoma, né? Então, agora, passando para, de fato, as alterações que nós podemos estar identificando na APS, né? Eu acabei colocando no conjunto as diversas alterações que levam ao olho vermelho, né? Então, por definição, a vermelhidão da superfície, seria, né? A vermelhidão da superfície branca do olho decorrente da dilatação dos vasos sanguíneos. Que vão acontecer o quê? Vagos inflamatórios, nos traumas, em crises glaucomatosas, né? Então, na verdade, os vasos, eles vão estar ingitados e podem ser devido a problemas em qualquer parte do globo ocular, bem como alterações sistêmicas, levando, então, a esse olho vermelho, né? Então, diante de um olho vermelho, o que a gente deve, então, estar se perguntando? Perguntando a esse paciente, além de toda a anamnese ser feita, a secreção? Que tipo de secreção nós temos? Houve perda de visão? Há dor? Então, todos esses questionamentos, a gente deve fazer, né? Há lacrimejamento para que a gente construa, então, o nosso diagnóstico em cima desse olho vermelho, né? Além disso, faz necessário avaliar a visão desse paciente. É interessante avaliar qual tipo de vermelhidão nós estamos diante. Por exemplo, uma hiperemia conjuntival, onde você tem todo o olho avermelhado e hiperemiado, né? Diferente de uma injeção ciliar, onde você tem vasos mais profundos ao redor do limbo, né? Repletos ali ao redor do limbo. Quer dizer, cada um vai identificar uma determinada patologia. Então, a observação também é importante. Às vezes, apenas uma localização de uma hiperemia conjuntival ou uma hemorragia subconjuntival, né? Uma coleção abaixo da conjuntiva, né? Então, tudo isso é importante na identificação. Podemos também identificar na câmara anterior, né? Incidindo uma luz lateralmente aos olhos, se há sangue ou se há pus dentro da câmara anterior dos olhos, né? Significando ali um ouviite, um trauma, né? Além da história do paciente. Então, isso também é bastante importante. Bom, em se tratando, então, das diversas patologias, o que nós vamos ter, então? As ceratites, né? O que são os ceratites? São inflamações e infecções na córnea. Nós temos aqui uma figura, né? Demonstrando aqui uma lesão sendo curada pela fluoresceína. Então, estilando-se uma gotinha de polírio fluoresceína no olho do paciente, que chega para nós com dor, né? Com a história de que um galho de café bateu no olho dele, ou que ele passou muito forte, alguma coisa raspou no olho dele, ele coçou, e aí sentiu uma dor muito forte, né? Então, tudo isso nos leva a crer que há alguma coisa na córnea desse paciente. Ao se instilar, a gente observa, então, uma lesão amarelada, quer dizer, há uma área desepitelizada, que pode ser apenas inflamatória, pode ser apenas desepitelização, mas pode ser também uma infecção. Em geral, esses pacientes têm uma baixa divisão, né? Há uma dor aguda muito importante, um blefaro espasmo, lacrimejamento, e eles podem melhorar, durante o nosso exame, né? Com a instilação de uma gota de anestésico. Não que a gente vá prescrever anestésico para esse paciente, obviamente não. Mas durante a nossa avaliação, uma gota de anestésico, a gente consegue, então, sentir que o quadro, de fato, é uma seratite, né? As iridociclites. As iridociclites são infecções ou inflamações de íris e corpos riar, né? Que cursam com muita dor, essa dor devido ao espasmo da musculatura ciliar. Então, elas se beneficiam muito com colírios de atropina, colírios que fazem o que? Vasodilatação e diminuem essa contração do espasmo ciliar, tá? Também são casos graves, né? As oveítes, elas podem ser anteriores, posteriores. Por exemplo, a toxoplasmose é uma panoveíde, né? E ela pode cursar com o olho vermelho dessa forma. Uma doença inflamatória reumatológica pode abrir um quadro, pode abrir o seu quadro com uma oveíde. Então, são quadros mais graves, né? Que precisam de um tratamento imediato, uma identificação e um encaminhamento imediato. Uma outra forma também de olho vermelho, que a gente precisa também estar atento, é o glaucoma agudo. Glaucoma agudo, em olhos predisponentes, a gente tem, então, um aumento da pressão intracular, com baixa divisão e edema da corna. Então, o escoamento do líquido do moracoso, ele está prejudicado nessa situação. E o paciente sente uma dor intensa, importante, né? E o exame, então, da palpação e a consistência pétrea desse olho vai nos revelar, então, um quadro de glaucoma agudo. Também uma urgência oftalmológica, né? Bom, seguindo, então, nós temos, então, as episclerites. Se as episclerites são alterações vasculares localizadas, né? Com uma hiperemia vascular localizada, em geral, sem dor, tá? As hemorragias subconjuntivais, que podem ser localizadas ou difusas, né? Pacientes com hemorragia subconjuntival têm que ser questionados a respeito de trauma, se houve espirro, vômito, né? Num período recente, ou uma manobra de valsalva. Ou se ele é hipertenso e está se sentindo mal, ou teve algum pico hipertensivo, às vezes ele nem soube que teve, não é mesmo? Então, isso também é um questionamento importante. O aumento da pressão intracular. Então, esses pacientes também têm que ser avaliados e podem estar diante de alguma coisa mais grave, né? Existem ainda as blefarites. As blefarites são as inflamações palpebrais muito comuns devido à superpopulação de estafilopocos, né? Os pacientes queixam, eu não vou ter fotografia aqui deles, mas os pacientes queixam de prurido nessa região palpebral e presença de caspas, né? E oleosidade, muito comum mesmo para nós brasileiros, que temos a pele mista, né? E as famosas conjuntivites, né? Então, diante de uma conjuntivite, né? Na APS, o que a gente tem que se questionar, né? Essa conjuntivite secreção, ela é muito purulenta? Então, ela, em geral, é a conjuntivite bacteriana, né? De 3 a 5 dias. Não, ela é uma secreção, ela tem uma conjuntivite, né? Com a sensação de corpo estranho, com lacrimejamento, e é mais serosa essa secreção. Então, a gente fala a favor mais de uma conjuntivite viral, né? As conjuntivites virais podem chegar até 15 dias, né? De evolução. Não, é uma conjuntivite que usa mais com mudança de tempo e os pacientes se queixam muito de prurido. E é uma secreção, e ali no filamentosa, né? Então, a gente está diante de uma conjuntivite alérgica, né? Mas pode ter um certo grau de contaminação, inclusive, né? Nas crianças e principalmente nessas mudanças de tempo. E, então, aqui a gente tem, então, né? Só para a gente exemplificar. Uma conjuntivite viral, né? Membranosa. Então, há uma necessidade também de se reverter essa pálpebra. Está vendo? Toda essa parte aqui, uma membrana sobre a conjuntiva tarsal que, se não removida, leva a edema, leva a descomforto e, a posteriori, leva até mesmo a cicatrizações nessa pálpebra. Então, ela tem que ser removida, né? Essa membrana fibrina, fibrina mesmo, né? De fibrina e esses inflamatórios, ela tem que ser removida. Muitas vezes, ela pode sangrar, né? Para que ocorra, então, um melhor tratamento. E a conjuntivite viral, ela pode vir acompanhada dias mais tarde por infiltrados inflamatórios na córnea, que são esses pontinhos claros aqui na córnea que podem levar a uma baixa divisão, né? Esses infiltrados levam a astigmatismo e também devem ser tratados pelo oftalmologista porque, se não tratados, eles podem ficar ali e levar até meses ou anos para que ocorra, então, uma melhora podendo, inclusive, ficar, né? Podendo permanecer na córnea. Em relação aos conjuntivites ainda, e eu já adentrando aqui na parte dos recém-nascidos, há dois tipos de conjuntivite. Na verdade, há conjuntivite neonatal, né? Por dois patógenos muito importantes que a gente não pode, de forma alguma, né? Deixar esquecido, que são as conjuntivites ali provocadas pela clamídia e pela... Principalmente contraídas através da passagem pelo canal do parto, né? De crianças, então, durante o nascimento, né? Essas crianças, então, como forma de profilaxia, a gente deve estar usando o nitrato de prata, o colírio de eletromicina, o colírio de tetraciclina, ou mesmo a iodo-covidona, instilada, né? Logo que passam, logo que nascem. Mas nós temos que ficar muito atentos no primeiro mês de vida dessas crianças, né? Se por clamídia, por exemplo, os sintomas aparecem de 5 a 14 dias, né? Levando a um edema muito importante palpebral, uma secreção muito purulenta e bastante eritema. No caso da conjuntivite pela nascere gonorréia, né? Aparece ali por volta de 2 a 5 dias no nascimento, com uma secreção purulenta abundante, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico apenas clínico dessas conjuntivites, o ideal é que, tanto para uma quanto para outra, a gente faça, então, o tratamento. Então, preconiza-se tratar tanto para a clamídia quanto para a nascere gonorréia, né? O ceftrexone, né? E se identificado apenas o gonococo, a gente pode usar a penicilina cristalina ou ainda o ceftrexone. Mas é mandatório, né? É importantíssimo que a gente observe, então, os nossos recém-nascidos, principalmente no que dange esse primeiro mês de vida, né? Bom, aqui a gente tem, então, um quadro, né? Eu achei bastante interessante colocá-lo, porque ele identifica ali as secreções, o tipo de secreção, perdão, o quantitativo de secreção, se há ou não lacrimejamento, se há ou não um quantitativo maior ou menor da injeção conjuntival, se há prurido, o que fazer, né? Vamos pegar aqui a viral só para a gente ter uma ideia. A secreção, você tem mais ou menos secreção, bastante lacrimejamento, uma injeção conjuntival importante também, quase nada de prurido. E, em geral, a gente trata com compressas geladas de ser fisiológico. E caso não melhore, quer dizer, a gente vai estar diante até de uma denoviral, uma viral mais resistente ali a tratamento, a gente encaminha, então, a oftalmologista. Já a fúngica, por exemplo, principalmente, ela é menos secreção, mais ou menos lacrimejamento, quer dizer, é uma coisa mais branda, né? Então, uma coisa que está indo de forma muito branda, em geral, a gente deve encaminhar. Mas essas mais frequentes, virais, mesmo as alérgicas, vamos aqui para as alérgicas, a gente pode usar compressas geladas, o colírio de cromoglicato, ou a holopatadinha, né? E a gente vai, então, tentando, mesmo na APS, já tentando melhorar essa sintomatologia para o nosso usuário. Depois é só dar uma olhadinha melhor nesse quadro, que é bem interessante. Ainda continuando, então, com o olho vermelho, nós temos os casos de trauma, né? Trauma esses que podem vir acompanhados de corpo estranho, por exemplo, na conjuntiva ou na córnea. Então, diante disso, o paciente chega com uma história desse trauma, a gente deve instilar um colírio anestésico nesse paciente e lavar abundantemente esse olho, de forma que esse corpo estranho seja, então, liberado. Caso a gente não consiga liberá-lo apenas lavando os olhos, a gente faz a tentativa de retirar desse corpo estranho com um cotonete. E aí, se ainda assim, nós não conseguirmos, né? Por exemplo, nesse caso, se ele estiver impactado, porque foi uma limalha de ferro, devido a uma solda elétrica, ou um esmeril, né? Esmerilando, né? Aí, a gente faz necessário, então, que o oftalmologista, então, avalie. As queimaduras físicas ou químicas, né? E também as químicas, né? A queimadura física é o soldador, no caso da solda elétrica, né? Também esse paciente deve ter seus olhos, então, deve se instilar uma gota de polírio no olho do paciente e ocluir esse olho com curativo oclusivo e pomada epitelizante, em geral, após 48 horas, 60 horas, essa cor, então, epiteliza, né? E a queimadura química, ela é um pouco mais grave, né? Também a gente preconiza-se que seja lavado intensamente esses olhos, o máximo que a gente consiga, né? E esse paciente, após a ventilação de uma gotinha de anestésico e uma pomadinha só para tentar acalmar, esse, sim, deve ser prontamente levado ao oftalmologista, porque você pode ter alterações outras e você pode precisar de outros tratamentos que não apenas aquele cuidado básico, né? Da APS, né? E trauma contuso, baixa cuidar de visual, ou trauma como esse aqui, onde a gente tem uma corectopia, né? Uma pupila desviada, né? Que fala muito a favor de um trauma perfurante, Esses, então, a gente deve prontamente também, se tiver baixa de visão, ou trauma como esse, a gente não pode esperar, né? Não há o que ser feito na APS, a gente precisa de um especialista para que seja avaliado. E, finalmente, no vermelho, nós temos também o tracoma. O tracoma, ele é uma doença inflamatória recorrente, palpebral, comum em vários continentes, em vários países, endêmica, inclusive, prevalente nas crianças por volta dos 10 anos de idade, né? 6 aos 10 anos. E essas crianças acabam por terem, então, essas inflamações, essas infecções que nos aparecem a partir de folículos, né? Que são esses conglomerados de linfócitos, né? Essas nodulações da conjuntiva tarsal e rodeadas, então, pelos vasos, né? Então, o tracoma, ele, se não tratado e houver mesmo essa recurrência, ele pode passar desde de inflamação tracomatosa folicular, a uma tracomatosa folicular mais intensa, chegando a gerar cicatrizes. E essa cicatrização acaba por levar a má formações, alterações na forma da pálpebra, né? Essas pálpebras podem levar a desenvolverem ectrópios ou entrópios e também a disposição dos cílios, o que a gente chama de triquíase. Os cílios começam a nascer de uma forma anômala. De forma que, nascendo de forma não atual, eles podem, então, lesar, capacificar a córnea, né? Levando ali a condições mais graves de visão, podendo levar até a cegueira. Então, os agentes de saúde acabam por identificar essas crianças, né? Nas escolas, e vertendo suas pálpebras. Mas qual que é a dificuldade, inclusive, uma coisa assim, uma visão até do oftalmologista que acha, inclusive, muito difícil? Porque essas crianças, pela faixa etária delas, elas acabam por ter também, ou seja, acabam por coexistir junto a essas reações foliculares, reações papilares de inflamações alérgicas, né? Dessas crianças. Então, os quadros alérgicos são muito frequentes nessa faixa etária. Então, você pode, ao reverter uma pálpebra, ficar confuso em relação a isso é um folículo ou isso é uma papila, né? Então, assim, mesmo diante de uma lâmpada de fenda, onde você verte, você observa, né? Se os vasos estão ao redor desses nódulos, né? Ou seja, se a gente está diante de uma reação folicular, ou se você tem nodulações, né? Conglomeradinhos ali, elevados, mas os vasos estão partindo de dentro desses conglomerados, dentro dessas elevações, ou seja, a gente está diante de uma papila. Então, assim, a meu ver, apenas uma verificação, é claro que isso tem sido feito, isso é excelente, né? Muitas crianças estão sendo tratadas, mas a meu ver, é uma condição difícil de se ver, não é uma condição fácil você identificar uma papila de um folículo apenas com uma lupa, né? Dizendo, então, que assim, mesmo com um oftalmologista experiente em lâmpada de fenda, a gente, às vezes, fica na dúvida entre uma coisa e outra por haver coexistência, muitas vezes, de uma conjuntivite alérgica, né? E de uma alteração folicular junto ali no tracom. O tratamento, então, é com dose, suspensão ou comprimidos, né? Diastromicina dose 1. Bom, então, fechamos as diversas alterações, alterações, condições que podem nos aparecer na APS em se tratando de olho vermelho, né? Vamos passar, então, agora para as alterações da acuidade visual, né? Então, nós temos, então, como alterações da acuidade visual a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, né? E a presbiopia, que nada mais é do que uma diminuição da amplitude de acomodação, quer dizer, o nosso cristalino lhe perde essa força de acomodação por volta dos 40 anos e a gente começa a ficar com o nosso braço curto, né? Começa a ter dificuldade de divisão para perto. Iniciando pela hipermetropia, a hipermetropia, então, ela é a condição mais prevalente, né? Nos brasileiros, ela é prevalente nas crianças logo ao nascimento e crianças em geral, né? E ela pode estar associada a estrabismo quando em quantidade aumentada os autopermétricos, né? Mas, de uma forma geral, as baixas hipermetropias, ela é prevalente nas crianças e não se faz nada, né? Mas, com o passar do tempo, se essa criança passa a ter, ou se esse adulto, um cansaço visual, cefaleia, né? E se elevados graus de hipermetropia não pode estar desfocando tanto longe, perto, a gente necessita, então, um tratamento. Então, só para a gente ter uma ideia, a hipermetropia é quando a imagem se forma atrás dos olhos, né? Então, por isso, a gente precisa afastar para que ela chegue, então, na nossa retina e a gente consiga enxergar. E a correção é feita através de lentes, lentes positivas, né? E que vão fazer a convergência desses raios aqui para a retina. A miopia é uma dificuldade para longe. Existe um boom de miopia, né? Principalmente porque nós estamos vivendo tempos em que a visão de perto ela está sendo muito utilizada, seja com uso de telas, celulares, né? Seja com uso de computadores. E a miopia é uma condição em que a nossa imagem do miopia ela se forma antes da retina e você precisa aproximar o objeto para que ela, então, seja formada na retina, né? E lentes divergentes vão, então, corrigir os graus de miopia. Qual que é a importância, né? Se tendo um paciente miopia, uma história familiar positiva de miopia, alta miopia, principalmente? O que é importante a gente estar sempre tendo em vista? Um paciente miopia, ele precisa sempre ter um exame de fundo de olho, né? Ele precisa sempre estar sendo avaliado com exames de fundo de olho, porque ele pode ter em sua periferia retiniana certas degenerações, uma retina mais fina que pode ser propenso, isso pode levá-lo até descolamento de retina. Não é que ele vai descolar a retina, mas ele pode. Então, o paciente miopia, a gente tem que ter mais carinho nessa situação, até em termos de explicação e prevenção para que a gente não tenha esses descolamentos. E o astigmatismo, né? Que você vai desfocar tanto para longe quanto para perto. Você tem ali, né? A imagem, parte da imagem sendo formada antes, parte da imagem sendo formada depois da retina, porque você tem ou a córnea, o seu cristalino, um determinado meridiano mais curvo em relação ao outro meridiano e aí você acaba tendo muita fotofobia, muita dificuldade visual, né? Perda de linha na hora que você está lendo. O astigmatismo, ele é uma condição importante quando se está diante de crianças com um astigmatismo elevado, porque ele pode estar levando à ambliopia. O que é ambliopia, né? Bem como a hipermetropia alta também. A ambliopia é quando o olho, ele então não tem o seu desenvolvimento completo, né? Você tem um olho com um grau muito elevado e o outro olho com um grau normal. Então, na hora de fazer a fusão da imagem, o cérebro entende que aquele olho que tem mais grau, ele vai anular a visão daquele olho. Então, é muito importante que a gente preste atenção nas crianças, principalmente até a idade do desenvolvimento ocular, né? Tanto de olhos quanto de vias ópticas, que é por volta de 7 a 8 anos de idade, porque a partir disso a gente não consegue mais fazer com que olhos ambliopos voltem a ter sua visão normal. Então, em relação à saúde visual de recém-nascida e criança, né? Quando uma criança chega, então, na APS, todo profissional de saúde ali tem que estar observando a carderneta dessa criança, se foi feito o teste do reflexo vermelho, como é que foi o pré-natal dessa mãe, se teve alguma infecção que possa ter acometido, né? Infecções sífilis, toxoplasmos, que possam ter também acometido da criança, né? E, no caso, os olhinhos da criança, então, a gente precisa ficar atento, né? Em relação a tudo isso. Em relação à oftalmia neonatórum, nós, então, já exemplificamos que a conjuntivite do recém-nascido, Conjuntivite até um mês de vida, no quadro ali, nos quadros de olho vermelho. É importante, né? O teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, nós sabemos que ele é realizado na maternidade, mas é importante que também, na APS, a gente tenha esse cuidado de fazer também e de repetir esse teste nas nossas crianças, né? Porque é um teste rápido, é um teste relativamente fácil, né? Você se coloca mais ou menos 40, 50 centímetros da criança com o oftalmoscópio, alinhando o seu olho à pupila da criança, né? Incide, então, numa sala mais escura, Incide, então, o reflexo, incide, então, a luz do oftalmoscópio para que a gente consiga ver, então, se há alguma alteração de opacidade de meios, como no caso da catarata, né? E outras opacidades de meios. A retinopatia da prematuridade também é importantíssima, né? Crianças que nasceram com menos de 32 semanas, eu, com menos de 1,5 kg, elas devem ser avaliadas nas primeiras 4 a 6 horas de... nas primeiras... na primeira quarta, sexta semana de vida, perdão. Por quê? Porque essas crianças não têm a sua retina completamente vascularizada, e, além disso, elas foram submetidas ali a uma quantidade aumentada de oxigênio nos utins, né? Então, você pode ter ali uma doença chamada retinopatia da prematuridade, um desenvolvimento de uma doença, né? É claro que é o especialista que vai estar olhando isso, mas na APS, nós também podemos dar essa contribuição indicando, né? Esses pais, então, que procurem também, mesmo que sejam... que tenha sido feito todo o acompanhamento na maternidade, que tenha sido feito todo o acompanhamento que não tinha, e que essa criança tenha, então, saído sem nenhuma sequela, mas uma criança prematura, ela tem uma chance de desenvolvimento de uma miopia maior, né? Então, ela... de um estrabismo, então, ela precisa também de um cuidado maior. as ametropias, né? Como eu havia dito que essas crianças, então, elas devem ser acompanhadas porque a visão, né? Não só a visão, como as vias ópticas, né? Todo o conjunto óptico, né? Ele vai ser todo formado até a idade de 7, 8 anos, então, tão precocemente a gente puder, então, estar avaliando a visão e a refração dessas crianças, melhor para elas, né? Inclusive, essas crianças devem, né? Ser avaliadas pelo especialista a cada 2 anos, pelo menos, né? Porque aí você pega ali a idade do pré-escolar, a idade do escolar, né? E aí, a gente, junto com a saúde do escolar, a gente vai, então, fazendo essa... esse conjunto de prevenção e promoção à saúde, né? E os estrabismos, que podem ser estrabismos devido a erros refraçados, internacionais, ou podem ser estrabismos mesmo congênitos, né? Pelas alterações da musculatura ocular extrínseca e que também devem ser avaliados por um especialista, né? Que é o estrabólogo. Lembrando que crianças até 4, 6 meses, os estrabismos são normais, né? Você pegar um bebezinho, né? Recém-nascido, uma criança até 4, 6 meses que o olhinho ainda, ele ainda não firmou, ele ainda não alinhou, é normal. A partir daí é que a gente começa a ficar mais atento. É claro que uma mãe conhece muito bem seu filho, né? É normal, mas um olho que fica o tempo inteiro virado também para dentro, ou para fora, ou para cima, também é uma coisa a ser avaliada, né? Eu digo assim, às vezes nós pegamos o bebê, ele acaba de acordar e você, ou então quando ele está com sono, ele acaba por virar o olho, né? Então, isso aí é uma condição normal. Ele ainda não alinhou por completo, mas a gente percebe que com o passar dos meses, ele ganhando idade, ele deve começar a ter que alinhar seus olhinhos, né? E aí sim é que a gente começa a perceber, não, tem um olho que está desviando mesmo demais, então aí é a condição mesmo da gente estar atento. Aqui então, só para a gente lembrar com justiça purulenta, né? A neonatal por bonocô, com mais uma foto, tá? E o teste do reflexo vermelho. Então, quando a gente incide, né? E a gente observa então ali os dois reflexos vermelhos, ou seja, a gente está observando a retina vermelhada lá dentro do olho, né? Então, isso aqui é um sinal de que está tudo normal. Na segunda fotografia aqui você tem um vermelho do olho direito e a normal no olho esquerdo, né? E aqui também, ou seja, há uma ausência que você pode estar diante de uma catarata aqui ou aqui pode ser diante a terceira foto, um descolamento de retina, uma toxoplasmose, né? Pode ter uma cicatriz ali dentro que não está deixando que esse olho então tenha um reflexo normal. Essas crianças devem ser prontamente avaliadas, né? Quanto antes melhor. Em relação então aos aspectos particulares da atenção visual ao idoso, então o que é que nós vamos então estar diante, né? O que é que pode estar aparecendo para nós na APS? Então os idosos, principalmente a partir dos 60 anos, né? Às vezes um pouco antes, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter então ali os quadros de catarata relacionado à semilidade, né? Que a catarata é a opacidade do cristalino. O cristalino é a lente natural do olho, aqui dentro a gente observa, né? Uma catarata, né? Ou seja, ocorre a degeneração de suas proteínas e a catarata, ela tem a sua prevalência aumentada com a idade. Quais são os fatores difíceis de uma catarata? Diabetes, a exposição solar prolongada, o tabaco, uso de pórticos esteróides tópicos e os sistêmicos, hipertensão arterial, né? E a catarata, se tudo estiver ok, tanto com pórnio quanto com retina, a catarata, uma vez feita a cirurgia, a visão é prontamente restaurada, né? Uma outra condição também que pode acontecer no idoso e está bem frequente porque nossa população tem que se tornar cada vez mais idosa, é a degeneração macular relacionada à idade, né? Essa doença, existem duas formas dela, a forma seca, que é essa forma aqui exposta na figura de letra A, ou a forma exudativa, que é essa forma úmida, onde a gente tem um sangramento sinfobial, né? Então, a forma seca, na sua forma mais leve, na sua forma mais branda, a gente hidrata com vitaminas, a gente leva, mais promove, né? Uma melhor alimentação, também promove uma melhor alimentação aos seus familiares que têm casos na família, né? Com degeneração macular forma seca, porque não há muito o que se fazer. Se ela avança e leva, então, alterações atróficas, né? Ou seja, com perda do pigmento, perda do epitélio, aí sim o paciente vai ficar com uma visão central mesmo dificultada, né? Uma visão central prejudicada. A forma úmida, eu gostaria até de ressaltar e até, assim, parabenizar, né? O nosso estado do Espírito Santo, ele tem um projeto, na verdade, não é um projeto, é um programa pioneiro de atenção ao usuário do SUS para aplicações, então, de medicação intravitrea, né? Dos pacientes de uma forma úmida. É coisa que é pioneiro, isso, né? no Brasil agora, que tem sido feito via SUS em outros estados, né? E, inclusive, com um projeto de ampliação dessas aplicações, né? De anti-angiogênicos dentro, são aplicações intravitreas, né? Dentro do olho para tratamento, então, dessa forma úmida, né? Isso tem sido feito há 10 anos no Hospital Vênicas, em parceria com a CESA, né? E isso é muito importante, tem sido muito enriquecedor para os pacientes, né? Que são medicações caras, isso é bastante gratificante mesmo. Então, de parabéns. Mas é o que a gente consegue ainda tratar, né? Glaucoma também, aqui nós temos uma foto do glaucoma agudo, de ângulo fechado, mas nós temos, na verdade, nos casos dos idosos, né? Há vários tipos de glaucoma. Você pode ter um glaucoma relacionado ao diabetes, você pode ter um glaucoma de ângulo aberto, né? Mais frequente em negros, né? Em história familiar positiva. Ou o glaucoma de ângulo estreito, ele é mais frequente em mulheres asiáticas, né? Ou hipermétricos. Mas, enfim, é uma doença, é uma neuropatia que acomete o nervo óptico, leva, que pode levar a cegueira, né? Com alterações de campo visual, com ou sem aumento da pressão intraocular. Então, assim, é uma condição bastante grave. Então, pacientes que têm sua história familiar, outras pessoas com o mesmo quadro, também tem que ser avaliados, né? E tem que ser também sugeridos, né? Que sejam avaliados, né? E dados atenção a eles. Aqui também a visão, então, da degeneração macular relacionada à idade, né? Só demonstrando, então, que quando a gente perde a visão central, é o tempo inteiro, é o que a gente observa é isso aqui, né? Para onde você olha, a sua visão central, ela está manchadinha ali, né? Sem visão. E, por fim, os idosos também acabam por apresentar muitos problemas de pálpebra, né? E anexos, né? Como é o caso, então, aqui dessa figura 35, um excesso de pele, né? O que pode estar levando até uma idade de campo visual, um peso, né? durante a leitura, né? Ou mesmo para o olhar à distância, né? Ou o ectrópio senil, onde a pálpebra, então, se everte, né? O eversão de ponto lacrimal, os pacientes que o ectrópio, eles acabam por expor muito a parte mucosa aqui da pálpebra, né? E cursam também com lacrimejamento, né? E eles o tempo inteiro reclamam desse lacrimejamento, principalmente porque o ponto lacrimal também está com ectrópio. Uma pitose, né? A queda, a alteração da osculatura também pode levar a uma pitose ou, inclusive, um ectrópio senil da pálpebra inferior e que o ectrópio ectrópio pálpebral inferior também. Mas eles podem também ter eversão de pálpebra, quer dizer, um entrópio pálpebral também, né? Então, alterações de pálpebras também são alterações frequentes, né? A alteração dos anexos pálpebrais nos idosos. Além das presbiopias, né? E, por fim, existem uma série de condições sistêmicas que podem estar acarretando ali a manifestações oculares. No meu caso, da hipertensão arneal, né? Aqui, com o aumento ali da resistência vascular periférica e o comprometimento de órgãos-alvo, quer dizer, os órgãos-alvo e os olhos, né? E o que a gente teria atingido pela hipertensão, né? A coroide, a retina e, principalmente, o nervo óptico, né? E tudo isso detectado a partir do exame de fundo de olho que a gente pode fazer através da fundoscopia direta, né? Nós podemos ter ali aumento do reflexo central arterial, nós podemos ter edema macular, nós podemos ter edema de disco, né? Manchas algodonosas, que são infartos retinianos, né? Hemorragias dentro do olho, né? Então, tudo isso restaurado a hipertensão, restaurado o quadro, né? Da hipertensão, né? Com o seu tratamento, você tem também, logicamente, não prontamente, né? Mas você acaba, ao longo dos meses, restaurando também o quadro no fundo do olho, né? Diabetes já é algo um pouco mais grave, né? Esse distúrbio endócrino metabólico que leva essas alterações microvasculares, né? No caso dos olhos, ele vai acometer a partir da retinopatia diabética, a partir do edema macular diabético, onde você tem, então, uma baixa divisão importante, a principal causa de baixa divisão nos diabéticos, né? Pode levar ao aparecimento de cataratas, o próprio diabético, pode levar também ao aparecimento do glaucoma neovascular, paralisia da musculatura ocular, isso que estão pacientes que chegam pra gente de forma súbita, tá vendo duplo, né? Uma coisa a se pesquisar é se ele não tá com diabetes, né? E, inclusive, alterações súbitas dos erros refracionais. Então, se a gente tá diante de um míope, que ele já tava usando um óculos de miopia ao longo dos anos da mesma forma, e eis que, de repente, ele, nossa, não tô enxergando mais nada, e ao se verificar houve um aumento muito importante dessa miopia, uma das coisas a se pesquisar também quando você descarta todas as outras é uma hiperglicemia, né? O que ocorre diferentemente do hipermétrope, né? Você melhora a hipermetropia e piora a miopia. Então, na verdade, você miopisa, né? A hiperglicemia acaba miopisando o paciente. Então, assim, só pra lembrar que a retinopatia é algo grave e os diabéticos, todo diabético e todo hipertenso, ele precisa, pelo menos, uma vez por ano fazer um fundo de olho com um especialista idealmente, né? E caso a gente verifique, né, alterações da retinopatia ou do edema macular, esse paciente, então, ele vai ser visto de acordo com o que o especialista indique, né? A cada quatro meses, a cada seis meses, de acordo com os tratamentos propostos pra ele, né? Além disso, a gente tem ali também, por exemplo, as tireoidopatias, podendo ter as manifestações oculares como as primeiras manifestações da doença, né? O meu quadro aqui da figura 42, onde nós temos ali a retração palpebral, a exoftalmia, né? Então, o quadro de inflamação ali da musculatura oculares clínica é devido, então, à doença de Graves. Então, também é um quadro que a gente precisa estar atento e que pode aparecer ali pra nós na APS. E as doenças quais como anemia falciforme, que também é a doença hereditária mais prevalente no Brasil, né? E que pode estar dando manifestações oculares, desde alterações na conjuntiva, na íris, na retina e coroide, né? Principalmente na mácula e retina periférica, né? Com infartos retinianos, proliferações. E rancenias e tuberculose sífilis também podendo acometer o globo ocular de uma forma geral, né? A rancenias elevando a madaroses de supercílio, né? Perdas de supercílios, alterações nos cílios, né? A tuberculose podendo levar a uveitos anteriores agudas, granulomatosas, né? Tuberculomas no polo posterior, né? E a sífilis também podendo levar a retinites, né? Corio e retinopatias. Então, ainda mais agora com o advento da sífilis, né? Aumentando, né? E das doenças infecciosas, a gente tem que prestar bastante atenção. E caso suspeite ou confirme que haja, esses pacientes também devem ser acompanhados pelo oftalmologista, né? Bom, por fim, eu trouxe aqui alguns fixogramas que eu acredito, né, Karina, que essa aula pode também, inclusive, não só ficar gravada, mas os slides também, né? Porque, na verdade, essa aula, ela foi tirada de uma linha de cuidado que nós lá na CESA estamos terminando de montar para, na parte da APS, né? Não só na parte da APS, como na parte também da especializada, mas essa seria a parte da atenção primária, né? dessa linha de cuidado e que, quando a gente publicarmos, então, vai ter todas essas explicações, né? Quase como que um manual. Mas fica aqui também para que vocês possam dar uma olhada num possível fluxograma, né? Só para vocês terem uma ideia. O paciente chegou, então, com o olho vermelho. E aí, a pergunta é ele usa lente de contato? Sim, quer dizer, então, a gente pode estar adiante ali no quadro de pseudomonas, uma seratite por pseudomonas, uma seratite por uma outra bactéria. Então, esse deve ser encaminhado, né? Não, ele não usa lente de contato. Mas aí, ele tem dor e fotofobia? Ah, ele tem dor e fotofobia. E baixou a visão desse paciente? Sim, então, a gente tem que pensar o quê? Em uma iridociclite, em glaucoma aguda. Então, é todo um fluxograma do que pensar a partir das perguntas que a gente vai fazendo a esse paciente. Eu acho que é uma coisa bem útil, assim, né? No caso da APS, né? E aí, nós fizemos, então, tanto para o olho vermelho, né? E urgência, emergência oftalmológica, né? Quando a gente pensa ali num erro refracional, numa catarata, através da baixa visão, né? Se ela é súbita, se ela teve dor ou não, né? Pensando ali que pode ser um descolamento de retina, uma uveíte, um glaucoma agudo, né? Trauma ocular também, se ele foi contuso, se ele foi perfurante, né? E daí, no caso do trauma, tudo ele deve ser mesmo avaliado pelo especialista, né? A queimadura, o que a gente pode estar fazendo, irrigando imediatamente com soro, fazendo oclusão com a pomada oftalmológica, antibiótica, né? Ou corticoide, encaminhar ou não, a depender do que for, né? Se é uma queimadura física, uma queimadura química. A retinopatia diética também, pensando no tipo 1, no tipo 2, na gestante, né? Lembrando que as gestantes diabéticas, elas costumam piorar as suas retinopatias, né? Caso elas já a tenham, né? Então, também precisamos ficar muito atentas às gestantes, tá? Porque é uma condição que pode cegar, né? Então, precisamos também ficar muito atentas. Então, por exemplo, ela é gestante, avaliação de fundo de olho ou novidade de atenção após o diagnóstico. Ela não é avaliação de fundo de olho, no caso aqui do tipo 1, né? Após 3 anos de diagnóstico na unidade básica ou na unidade de atenção especializada. Então, os fluxogramas, né? Também detalhadinhos aqui. Aqui, então, a abordagem do recém-nascido, também, né? Com a prevenção da oftalmia, se ele é prematuro, né? Se não, o que vai ser feito, né? O teste do reflexo nas consultas de curicultura, avaliação oftalmológica a cada 2 anos, tudo aquilo que a gente, então, ao longo da webaula, tentou, né? Pode expor, né? E, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? E aí, no caso aqui, por especialista mesmo, né? O mapeamento de retina com 4 a 6 semanas, se a retina estiver completamente vascularizada, nós vamos fazer um mapeamento a cada 6. Se não, ele vai ser visto de forma mais próxima, né? A cada 2 semanas até se completar essa vascularização do recém-nascido. Por fim, então, eu deixo aqui uma série de diferenças bibliográficas, tá? Que foram usadas e são os slides finais. Então, eu me coloco, então, à disposição para qualquer pergunta que eu possa e saiba respondê-los, tá? E agradeço, então, espero que tenha sido produtivo. Caso, é o que eu comentei até com a Karina, caso vocês sintam necessidade de alguma outra aula mais específica dentro do tema da APS, né? A gente pode, então, estar agendando e fazendo para vocês, tá? Muito obrigada a todos, em especial aqui do Telesaúde e a todos vocês que puderam estar aqui conosco. Obrigada. 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 Tchau.